Edinho agradece homenagens após cerimônia para Pelé. Agora ele vai descansar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria em nome da minha família agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Enfim, agradecer é o sentimento maior de toda a família, é gratidão, junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é difícil, mas é isso, é uma honra, é um orgulho muito grande. E mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar. Obrigado a todos. Obrigado. Filho do Rei do Futebol deu uma rápida declaração após o sepultamento em Santos. Edinho, filho de Pelé, agradeceu as homenagens ao pai depois de todas as cerimônias em Santos. O corpo do Rei do Futebol foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, após o velório que durou um dia na Vila Belmiro e o cortejo de cerca de três horas e meia pelas ruas da cidade do litoral paulista. Filho mais velho e ex-goleiro dos Santos, Edinho falou depois da cerimônia de sepultamento, que foi exclusiva para familiares e amigos mais próximos. Mas as homenagens aconteceram desde as dez horas de segunda, quando começou o velório. Filho do Rei do Futebol